E aí galera, mais um vídeo no canal, eu vou mostrar como resetar o DVR da LuxVision, o modelo é o 5716, o meu aqui tem 16 canais, colocou a senha no DVR e não sabe mais a senha agora, como é que configura o DVR, então é preciso fazer esse reset, quando você fazer o reset vai voltar a configuração de fábrica e o DVR vai ficar sem nenhuma senha. Mas porém, se você tiver configurado o seu DVR para ver nas câmeras, pelo celular ou alguma coisa assim, vai perder todas as configurações, vai ficar igual quando você comprou o DVR, igual quando o DVR estava novo. Você vai conseguir fazer esse reset para voltar a essa configuração de fábrica através de um programa. Primeira coisa, você tem que baixar o programa, eu vou entrar aqui para vocês verem. Está abaixo do vídeo o link para baixar o programa, vocês clicam aqui, é no Guatshared aqui, e Download, Free Download, ele vai pedir para você fazer um login, o meu já está feito. Se você tiver um Gmail, se você tiver um Facebook, você faz o login e baixa o aplicativo. É esse gerador de senha aqui, já está até aberto na minha tela, deixa eu ver, não está não. Aí clica nele para abrir. E aqui no gerador, você coloca a data que está no seu DVR. Você coloca do jeito que está no DVR, você coloca aqui no gerador. No meu DVR, a data está... Essa que vocês estão vendo aí, em cima, é 30... No caso aqui é o mês, é o ano, né, primeiro, 2000, o meu está, o ano 2000, o mês está, mês 12, e o dia está dia 31. E eu vou e clico aqui no OK, e ele gera essa senha. Essa senha eu vou colocar no meu DVR e ele vai dar o reset. Vamos para o DVR agora. Vamos lá, então. Você entra no DVR, no menu ele já pede a senha aqui. Aí se você não sabe da senha, você digita aquela senha que a gente pegou lá no computador, no programa. Então vamos digitar a senha. YFKG, né. E pode clicar em OK. É login com super senha. Aí OK. Aí ele reinicia o DVR. Ele reiniciando a senha, qualquer senha que tiver no DVR, qualquer usuário, vai tudo ser exclusivo e vai voltar a configuração de fábrica do DVR. Vamos ver agora se vai entrar sem a senha. Galera, ótimo. Entrando sem a senha. Esse apito é porque está sem HD, o meu. Ele vai parar. Parou. Entrando sem a senha, vocês podem ver. Clica aqui, manutenção. Vocês mexem em tudo agora. Galera, é isso aí. Dígito TI, tudo na área de tecnologia da informação, segurança eletrônica. Se gostou, clique em gostei, inscreva-se no canal e até a próxima e tchau.